Mais alimentos na mesa dos brasileiros. Uma pesquisa do IBGE apontou que em 2023, a queda nos preços de alguns produtos fez as pessoas pagarem menos nas compras. Já a pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados mostrou que os preços dos alimentos da cesta básica da Abras Mercado caiu mais de 4%. Em 2023, o governo federal baixou os juros para o agricultor familiar que pegou empréstimo pelo plano safra para plantar produtos da cesta básica, como arroz, feijão e mandioca. E o resultado dessa medida refletiu na queda de preços dos alimentos, fazendo a mesa do brasileiro ficar mais farta. Aqui na CEASA do Distrito Federal, são vendidas por mês 30 toneladas de produtos. E os da agricultura familiar são destaque no volume comercializado. Nós temos uma estimativa aqui de cerca de 25% da mercadoria que circula no Distrito Federal, dentro da CEASA, é de origem local. E dessa origem local, a maioria desses produtores são da agricultura familiar. Então, assim, grande parte do que é comercializado aqui é da agricultura familiar. Outras medidas adotadas vieram da retomada de políticas públicas, desde a valorização do salário mínimo, passando pelo novo Bolsa Família, o Plano Brasil Sem Fome, o reajuste do valor da alimentação escolar e ampliação dos investimentos do programa de aquisição de alimentos. Com isso, o custo dos principais itens da cesta básica fechou o ano com queda de 0,52%. Foi o que apontou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, segundo o IBGE. A pesquisa do IBGE destacou a cebola, o óleo de soja, o feijão carioca, o leite longa-vida. Mas a queda inclui desde carnes a ovos, frango e farinha. Por conta disso, o consumo nos lares brasileiros encerrou 2023 em alta de 3,09% na comparação com o mesmo período do ano anterior. E um outro levantamento feito pela Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, constatou que, no ano passado, os supermercados venderam mais e os brasileiros pagaram menos, o que consolida a pesquisa do IBGE. E quem trabalha no ramo de alimentos sentiu essa redução dos valores. Mas é bom sempre pesquisar. Eu faço uma pesquisa aqui dentro do SEASA. Eu venho toda quinta-feira, como eu disse. Aí eu converso com o meu patrão, entro em contato com ele. Eu começo a averiguar valores todos, como o meu amigo aqui que eu compro com ele. Eu compro produtos ali na frente, com o pessoal que vende mais umas hortaliças. Aqui atrás, aqui, numa lojinha ali que eu compro bastante tempero, esses negócios, entendeu? Avalio tudo uma semana antes e na quinta-feira eu venho e compro. E mais gente fazendo compras estimulou a abertura de novos supermercados no país. Foram 220 estabelecimentos de venda no varejo e 162 de vendas no atacado. O levantamento da Abras constatou ainda que o preço de alimentos pela sexta Abras Mercado caiu 4,22% em 2023. Foi a maior queda observada desde 2017. O que a gente quer é fartura de comida de qualidade e a recuperação da cultura alimentar do nosso povo. Que muito está voltada para o arroz, para o feijão, para a mandioca, para as hortaliças, legumes, frutas e recuperar essa oferta.